A classificação como é que tá? A classificação tá assim, ó. Botafogo perde a grande chance de arrancar, hein? De novo. De novo. Acabou perdendo pro Juventude, do Jair Ventura. 43 pontos. Fortaleza encostou com 42. Flamengo tá ali com 41 na terceira posição. Parabéns ao Fortaleza, hein? Vamos combinar. Fortaleza fazendo talvez sua melhor campanha. É espetacular o time do Voivoda na segunda posição do campeonato. Nesse instante tá brigando pelo título. Flamengo terceiro colocado. Palmeiras vem na quarta posição com 38. São Paulo 38. Cruzeiro 36. E os demais aí... Eu quero parar nessa primeira página antes da gente virar. Ô Ivan, é surpreendente a campanha do Fortaleza em segundo lugar, hein? Sim. Na verdade, o Fortaleza já é uma equipe bastante competitiva no cenário nacional. Não pra estar nas primeiras colocações do campeonato. O Fortaleza não tem a Copa do Brasil, tem a Copa Sul-Americana pela frente e tá na briga pelo título do campeonato brasileiro. Como neste momento ninguém conseguiu arrancar, o Fortaleza pode sonhar sim com o título da competição, por que não? E aí, Ivan? Ô Vitão. É, o Fortaleza no G6 não me surpreende. Disputando o título e sendo um líder por pontos perdidos, que é o caso, né? Ele tem um jogo a menos que o Botafogo, a mesma pontuação que o Flamengo, mas está à frente do Flamengo. Me surpreende. Eu só não acredito que vai disputar o título. Não acredito nisso. E se eu errar, não vou ficar nem um pouco triste. O Botafogo, você acredita que vai disputar o título? Eu não sei, porque eu não sei quem quer disputar o título. Flamengo, Palmeiras e Botafogo, que disputam o título, escalam o time em reserva. Eu acho isso uma palhaçada. Sabe aquele jogo de tabuleiro, que você joga o dado, aí você anda uma casa para frente e três para trás? O Botafogo é assim. E essa semana vai dizer muito, porque os times comemoram quando são eliminados, né? Ah, vai ter tempo agora para não escalar. Alguém vai ser eliminado entre Botafogo e Palmeiras, né? Que vão jogar entre si. Só o Flamengo, desses times, está em três competições. Não sei se estará. Eu acho que vai passar do Bolívar, mas enfim. O Fortaleza, eu vou ficar muito surpreso, como eu fiquei quando o Lester foi campeão inglês. Agora, a minha surpresa não muda o Fortaleza. Aliás, a última derrota do Fortaleza, vocês vão me lembrar, foi 4-5 do Cuiabá. Foi uma derrota daquelas horrorosas, né? As adoras, né? Depois só ganhou. Vamos virar a página, vamos virar a página. Não vira não, fica aí, vamos falar mais. Vamos ficar falando aí. Calma, calma. Olha aqui, Bragantino, décimo primeiro com 27. Juventude, sob a direção do Jair Ventura. Enquanto o Roger Machado está se estrepando no Internacional, e sendo muito criticado lá no Sul, o Jair Ventura, que pegou o Juventude, está fazendo um ótimo trabalho. Vê quantos jogos tem o Juventude. Então, 20 jogos, 2 a mais. 2 a mais que Vitória, que Corinthians, que Atlético Goianiense. A situação do Juventude é confortabilíssima. Grêmio, décimo terceiro com 24 pontos. Aí depois vem Criciúma. Internacional, como a gente disse, muitos asteriscos aí, ó. Só 17 jogos. Aí você fala, teoricamente, faltando 5 jogos, 3x5, 15. Estaria brigando por 15 pontos, Ivan. A questão é se vai traduzir isso com 15 mais 22, dá 37. Quer dizer, o time teria um crescimento exponencial se ganhasse as próximas 5 partidas. Joga muito pouco. Muito pouco. Com o elenco que tem, muito pouco. Não dá pra... Claro, tem muita gente tranquila, porque o Internacional tem muitos jogos pela frente, mas não tem desempenho, hein. Isso que é uma campanha horrorosa, 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 é um ponto por jogo, né? Uma campanha horrorosa. Se fizer 5 pontos, que é uma campanha que tem feito 200 empates seguidos, ele vai a 27. Na prática, o Inter não corre risco de rebaixamento, nem de ficar lá em cima. Vai ser uma campanha de péssimo metade da tabela. Mas se empatar todos os jogos... Ele vai ganhar os 5. Assim, eu não tô considerando que vai ganhar os 5, porque é irreal. Mas empatar, não vai empatar os 5, vai ganhar um, vai perder três. É uma média ruim. É. É um observadoríssimo. Olha lá o Z4. O Corinthians empatou na bacia das almas, porque se dá uma situação, poderia ser muito pior. Grave esse comentário aí, Cacá. E o Fluminense perdeu um jogo importante. Aliás, o Fluminense reclama muito da arbitragem. Com razão. A gente vai falar já já. Fluminense também, numa situação crítica. Cuiabá 17, Atlético-Guaniense 12 pontos. Cuiabá perdeu em casa, pro Grêmio totalmente reserva. É... Mas o Fluminense um jogo a menos também. O Fluminense... É que assim, é difícil falar que tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos que o Corinthians, mas tem um jogo a mais do que Criciúma, que Juventude. Esse campeonato, assim, a situação... O Atlético-Guaniense já caiu, até o presidente admitiu. O presidente lá caiu. Restam três vagas. O Edson, não? Edson. Assim, a situação do Atlético-Guaniense, perdeu pro time reserva, é irreversível. Juventude e Criciúma, que eram dois times que todo mundo que luta pra não cair contavam, tem dois jogos a menos que a maioria. E o Juventude tem futebol ali pra não cair. Assim, hoje a chance de cair um grande é quase de 100%. De cair dois não é pequena. Pensando no Corinthians, que apareceu ali, que eu fiz as contas, porque eu faço live pra corinthianos e tal. Considerando que o Atlético-Guaniense caiu, o Corinthians é o... Se todo mundo que tem jogo a menos ganhar, o Corinthians cai pra penúltimo. Né? Mas enfim, dá pra ficar na frente do Cuiabá e do Vitória. Esse quarto time, sábado à noite, 9 horas ou 9 e meia agora, não lembro, tem Fluminense e Corinthians no Maracanã. A chance de um desses dois cair é muito... Esse é o jogo de 500 pontos. Sabe aqueles pontos que você fala que vai de 5? Esse jogo vale 45 pontos. Isso me faz lembrar uma série chamada Montpainton. Adoro. Onde eles lutavam e um matava o outro, outro matava o outro. Quer dizer, a chance dos dois se matarem é muito grande. Eu sou grande fã de Montpainton. É, é o seguinte, tem um jogo no meio de semana, certo? O Corinthians vai amanhã. Contra o Bragantino. Pega, dobra, descarta, descarta. As três competições é a menos importante. É a menos importante. E já fez certo contra o Grêmio, poupou alguns jogadores pra jogar no sábado. Corinthians pega. Fluminense no Maracanã. Botafogo fora. Flamengo em casa. Flamengo em Itaquera. Fortaleza fora. Na sequência tem o São Paulo também. É, e depois na sequência tem o São Paulo. Fora. Peraí, como é que é, Cléber? Fluminense, Fortaleza. Os três primeiros colocados. Flamengo. Botafogo. E Botafogo fora. Sendo Flamengo em casa, Fortaleza fora. Sendo que Fluminense fora, Fortaleza fora, Flamengo em casa, Botafogo fora. Por isso que eu disse aqui na sexta... Olha a tabela do Corinthians. Eu disse aqui na quarta ou na quinta-feira, não vou lembrar agora, se você não estava, que o jogo contra o Bragantino era absurdamente importante. Muito. Porque depois do Bragantino, quando a gente seriam quatro pontos, que se é dois ou três pontos, será muito. E por isso, logo depois do jogo, fazendo lá meus comentários, eu em nenhum momento eu caí naquela coisa fácil de falar empate heróico, que deu na bacia das... Foi um empate trágico. Porque depois de um minuto, se foi aos 49, o primeiro tempo, virou um ponto ali, um ponto trágico para o Corinthians. A situação do Corinthians de verdade, na rodada passada, ali tudo deu tudo errado. Nessa rodada, o Vitória perdeu para o Bahia, o Cuiabá perdeu, o Atlético-Guinense perdeu. Então, assim, mas o outro tem que ganhar mais de um time. Quem que é esse outro time? Olha a tabela aí, eu não vejo. O único que talvez seja o Fluminense que, nessa altura, joga muito mais que o Corinthians, foi prejudicadíssimo pelo apito contra o Vasco, e tem um time melhor que o Corinthians. E tem um jogo a menos que o Corinthians. Os outros times todos que você vê ali, o Corinthians não ganhou do Juventude 11 contra 9. Aí o Juventude hoje tem mais, tem cinco pontos a mais que o Corinthians e dois jogos a menos. Você vai buscar como? Não busca mais. E ainda sobre a tabela, tá? A gente sempre fala dos 45 pontos. Vai ser menos. Talvez seja menos para essa temporada. 45 já caiu hoje. Mas vamos trabalhar com os 45 pontos, tá? Caiu hoje. O Corinthians... Traduzindo isso, 45 escapa do rebaixamento. Isso, exatamente. Vamos trabalhar com esses 45 pontos. Só um ano caiu. O Corinthians tem 21, certo? Ele precisaria de 24. Oito vitórias. Oito vitórias. Sem contar empate. Eles restam 16 jogos para o término do campeonato. 80%. O Corinthians só tem quatro vitórias no campeonato. A situação é muito complicada. A partir do próximo fim de semana, a gente vai trazer lencinhos Kleenex. Aqueles lencinhos de papel para o Vitor Guedes. Assim, eu estou falando desde o começo do ano, viva a memória, que esse time aqui é muito pior do que do ano passado. Que a chance de cair é real, sem sensacionalismo, sem drama. Agora algumas pessoas estão caindo a ficha lá. Porque até agora, achava que era tipo, personagem, a situação. O Corinthians hoje, pior que o Corinthians, quem joga no campeonato? Esquece camisa. Quem joga menos futebol que o Corinthians no campeonato? O Atlético Goiany. Um time. Sinto lhe dizer. Você precisa ganhar de Cuiabás em casa. O Cuiabá fora joga melhor que o Corinthians. Sinto lhe dizer que nós não nos encontraremos na Série B. Também te falei isso.